Ai, acabou meu turno de trabalho. Ufa, já são seis, sete horas. É, a gente tem trabalhado até mais do que deveria. Então, tô saindo do escritório. Mais uma vez, aquela fominha, não é? Agora eu vou pra pós-graduação, eu vou pra faculdade ou eu vou pra casa. Poxa, ninguém vai pra academia? Ai, gente, precisa também, né? Fazer exercício. A gente vai dedicar diversos vídeos aqui falando de exercício, tá? Mas focando aqui no nosso plano alimentar. Eu tô tranquila, agora eu vou pra onde? Vou pra cá, vou pra lá? Até mesmo fazer um happy hour e estou novamente com fome. Bom, muita gente vai pra faculdade e come aquele negocinho assim, pão com queijo e massa e presunto, o famoso enroladinho de presunto e queijo. Ou, se eu chego em casa, aquele alface na geladeira que já tá assim, ó, duro, petrificado. Dias, quatro, cinco dias, aquela escarola, meu Deus, já tem até uma plantação de shiitake shimeji em cima. Gente, ninguém dá atenção pra aqueles coitados. Mas tem o pacotinho de macarrão instantâneo, não é mesmo? Que em três, quatro minutos, olha que maravilha. Eu pisco, já tem um prato ali feito. Pessoal, não dá, não dá pra gente errar no café da manhã, nos lanches, comer demais na hora do almoço, não é? Depois comer aquele enroladão ao sair do trabalho e chegar em casa e não querer pilotar o fogão. Gente, deixem alimentos prontos. Deixem um alface lavadinho. Arroz integral, duram quatro dias na geladeira, fica super bacana. Um filezinho de frango ali só pra fazer um tchhh. Tão fácil. É fácil de limpar a cozinha depois. E com certeza, todas as pessoas que tiverem esse hábito vão ter uma noite de sono maravilhosa. É muito importante que eu coma bem à noite, pra que eu durma bem. Vamos falar um pouquinho sobre sono? Tchau. Tchau.